1.900 por corridinha É que nossa moto não tem turco, tem nada Eu precisava fazer umas corridas Pra ganhar dinheiro, galera Aqui as motos dos caras já tá De lado que eu vou Vou pra cá A moto dos caras já tá louca Ó, vamos lá, vamos tentar aqui Nossa senhora, eu errei isso aí Bem errado aqui, mano Apesar que nossa moto não tá perdendo Tanto assim Os caras aqui Eles já tem turbo, né E tem a motoca bem equipada Mas bem mesmo, galera Mas eu penso Vamos tentar aqui Se eu não conseguir Eu vou ter que levantar uma graninha A gente equipar a moto E aquele outro carrinho lá Bagaceira Pra nós poder Conseguir, né Ganhar alguma corrida Precisava pelo menos o turbo dessa motoca No finalzinho você Sortar o turbinho Roubei um postinho Vamos lá A moto aqui tá Nossa, o cara bateu em mim, mano Nossa, se ele tiver turbo Ele ganha Ganha Puta que pariu, galera O cara tava grudado lá Por... Sete, não Seis É sete Sete segundos Pelo menos Ganhamos Mil novecentos, né Continua, né São quinze Já fomos sete, galera Fomos longe pra caralho Já Saímos bem Vai doidão Nossa, mata aí Vai Vocês tão vendo Que eles tem turbo Eu não tenho power nenhuma Liberou agora da motoca Esse dinheiro, hein Vira, mano Putz Olha os carros aqui, mano Dá bem que eu não capotei Esse aqui eu já tinha falecido Vamos lá Esse jogo é muito rápido, galera Muito louco Ai, Jesus Cristo Eu falei pra vocês Eu preciso de um turbinho, mano Um turbinho pra ajudar Morri Eu acho que agora já era Restart Race Porque foi feio ali Vambora Olha como que eles gastam o turbo Tá doidado, né Nossa, que puxada deu a moto, galera Vai que... Ui Morri Vamos ver Vai, vai Vorta Vai dar tempo Vai Tem um freio de mão Também na motocicleta, né Mas eu prefiro segurar o outro Outra virada, né Aqui, ó Posso dar um freio de mão usada aqui Só que não é ruim, não Um freio de mão Nossa senhora Ah, puta que pariu, véi Não Tomei no rabo Tente animei agora Vamos lá Nunca aposte Nunca tudo Só pra conhecer mesmo a corrida aqui Ui Garoto Mas já ganhado Vamos lá Concentrando Eu já estou indo leve Bem acima de mim, galera Mas bem mesmo Não é pouco não Opa É melhor usar o freio de mão, viu Uou Nossa O cara se matou Se fodeu Opa Travar não, jogo Ah, esse aqui Não peguei que é lá É por baixo, galera Vamos lá E eu acho que dá pra ganhar Eu acho Vamos tentar Eu farm Fora de vídeo, né Farmar que eu falo Ganhar dinheiro Vai ocupar os carrinhos Não é que eu gosto De mostrar pra vocês duas Que eu estou fazendo A evolução Mas eu posso fazer isso Ficão nós dois Desgraçado Tá O cara e eu Obrigado por ter feito isso Comigo Maluca Eu estou esquecendo o poderzinho que eu tenho Deu o poderzinho que eu tenho Ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora lá Nossa Morreu Tomou papudo Tomou também Sou trouxa Ui Agora eu quase Eu tomei Portão especial Galera Os carros rodam tudo Eu sei que derrubavam os carinhas Da moto Mas pelo menos Não faz nada Não derruba Olha que merda Isso aqui, galera Olha que merda Já errei Ai Jesus Cristo Mas dá pra ganhar Dá pra ganhar Não é torcer Vamos lá A moto é mais complicado Bem mais que carro Não é, não é, nossa aceleração Não tá bom Não Tem uma escrava Vai ter um medo Tem que salvar Ah, não acredito que eu bati Ele na pontinha Me atropelaram Do duas vezes Mas eu bati na parede Corta aquele turbinho Pra gente No finalzinho Enquanto tá Pra ganhar Surtar Descubrinho Uh Tem que moto Fica batidinha Você falece É bem falecido Ele Faleci Faleci Vai, doidão Vai, não dá nada Como é que a moto já fresta ali embaixo Abaixo do reloginho tem um pontinho vermelho ali, ó Barrinha vermelha Mostra tanto que o carro Pode que eu vou colocar A moto Ou o carro Quebra Vai ficar batendo Ó Obrigado og Puts Know Opa! Desculpa aí, cara. Você vem em cima, eu tô muito ganhando. Vem em cima, morreu. Falou o barulho da motoca, cortou o barulho da motoca. E eu tô muito doidão aqui, galera. Outra aí que pula. Olha que coisa que eu esqueço que ele dá. Aqui mesmo. Aqui mesmo, mano. Fora todos os carros aí. Não, gente. Se eu quero graça, não. Vai de novo. Ah, não acredito. E eu tô bem longe, mano. Puta que pariu, galera. Olha a profissão que eu tinha feito. Ali que eu errei. O que acontece? Acho que já era, hein?